Só que eu sempre fui muito safada, né? Então ele não tava dando conta. Daí eu tinha vontade de ficar com outros caras, né? E você falava isso pra ele? Falava o amor? Não, falava. Ele era muito tremendo, sim. Só que ele tinha uns amigos muito gatos também. E deu que, meu Deus, né? Você queria pegar os amigos dele. E ele não tava mais dando conta, né?